Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança, e notícias sobre o Rio de Janeiro. Com base no Morro do Estado na região central do Rio de Janeiro, os traficantes do Terceiro Comando Puro voltaram a atacar as comunidades do bairro do Fonseca. Segundo relatos dos moradores, os traficantes do TCP tentaram entrar no Morro da Nova Brasília, CV, e no Santo Cristo, CV, no bairro do Fonseca. Conforme o tiroteio foi se agravando, era possível ouvir tiroteio na comunidade do Coronel Leôncio, que também faz parte do O Complexo do Santo Cristo. Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram clique no gostei e se inscrevam no canal.